Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Olá, muito boa tarde, tamo junto, chega mais Pulseira de Prata no ar, vem, 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 vem. Tudo isso e muito mais, abração a você que tá chegando agora, você que tá aí coladinho com a gente, tamo junto. A partir de agora, informação descontração na sua televisão comigo, Rodrigo Lucas, pedindo licença pra entrar na sua casa, onde quer que você esteja. Tá trabalhando? Bom trabalho pra você. Você que tá aí voltando do trabalho, vai descansar, bom descanso pra você. Meus amigos produtores rurais, tão aí no campo, pessoal do sítio Chacras e Fazendas acompanhando a gente. Três Lagoas e toda a nossa região, a partir de agora, bem informado com as principais informações do setor policial pra você, aqui no nosso Pulseira de Prata, tá bom? Hoje é quinta-feira, dia 30 de junho, último dia de junho, hein? Tá começando o nosso Pulseira, último Pulseira do mês de junho. A partir de agora, você já sabe, né? Ó, você que tá aí em casa acompanhando a gente, interaja a nossa programação, já começa a mandar o seu WhatsApp aqui, põe o WhatsApp na tela, Matheusão, vamos lá. Pessoal que tá aí em casa, manda o seu WhatsApp, pode mandar sua selfie, seu áudio, enfim, eu vou ouvir, vou responder você no 992-34-4539, tá bom? Vem comigo, porque o Pulseira está no ar e olha, gente, último programa do mês de junho, hein? Hoje o programa vai pegar fogo, hoje o programa tá show de bola e eu conto com a sua audiência do começo ao fim, tá bom? Nakamura, atenção, hein? 5, 4, 3, 2, 1, solta a buzina aí, Nakamura! Bora! Vamos nossa! Eu falei, eu falei, ei, 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 eu falei, vamos nossa, é vamos nessa, volta, vamos nessa! Participa com a gente pelas redes sociais, pelas nossas fanfines do Grupo RCN de Comunicação, tá aí na tela pra você, Cultura TVC e JP News MS, tá bom? Chega mais, chega mais porque eu quero almoçar com você, eu quero estar coladinho com você a partir de agora, aqui no nosso Pulseira de Prata, tá? E ó, vamos nessa, porque atenção, hein, hoje o programa tá repleto, abarrotado de muitas informações, setor policial carregado aqui em Três Lagoas. Olha só, você vai ver no programa de hoje, Polícia Militar Ambiental autuou aí 571 pessoas e aplicou mais de 11 milhões em multas por infrações ambientais nesse primeiro semestre de 2022. E olha, por falar em PMA, a PMA aprendeu ontem 1.500 metros de rede de pesca na Operação Pesca Legal e já já você vai ficar sabendo onde foi essa operação aí, tá bom? E ó, eu também vou trazer hoje uma reportagem, olha, olha o que o repórter não sofre nessa Três Lagoas. Eu fui fazer uma simples, uma simples matéria com o corpo de bombeiro, olha onde me colocaram aí, eu sempre me dou mal, eu sempre me dou mal, e só eu, eu não vejo Israel Espíndola subindo aí, eu não vejo Ana Cristina fazendo matéria desse tipo, é só Rodrigo Lucas que se lasca, né? Já já nós vamos trazer essa matéria na íntegra pra você, tá bom? Todos os detalhes no Pulseira de Prata que tá no ar, meu querido. Puxa a cadeira, bota o radinho mais perto, porque o Pulseira tá no ar. Vamos nessa, olha, vamos já começando o nosso programa de hoje, trazendo o nosso amigo Henrique Neto. O Henrique Neto tem as principais informações desta quinta-feira do setor policial e mais uma vez nós tivemos um estelionato registrado. Isso mesmo, mais um estelionato. Por mais que a gente fale aqui, por mais que a gente oriente a população, muitas vezes os malacos conseguem praticar vários tipos de estelionato. Tem estelionato no Facebook, tem estelionato no Instagram, tem estelionato pelo WhatsApp, que é o que mais acontece. Tem estelionato que a pessoa liga pra você, se passa pelo seu filho. É vários tipos de golpes que estão sendo aplicados aqui em Três Lagoas. Henrique, boa tarde pra você. Conta pra gente mais um golpe aplicado aqui em Três Lagoas. Como é que foi? Boa tarde, Rodrigo e amigos que acompanham o Pulseira. Pois é, meu amigo. Este estelionatário, ele fez uma vítima aqui em Três Lagoas. Mais uma, né? E desta vez o golpista usou um anúncio que estava sendo... De uma motocicleta que estava sendo vendida através da internet. O velho golpe do veículo barato fez mais uma vítima aqui em Três Lagoas. Desta vez, o rapaz de 25 anos e acabou perdendo quase R$ 6 mil. Conforme o registro policial feito aqui na Polícia Civil, a vítima de 25 anos procurou a terceira delegacia na tarde de ontem e registrou o boletim de ocorrência. No registro, ela alegou que teve conhecimento na venda de uma motocicleta, conversou com a pessoa através do WhatsApp, que tem o código de 67, e se identificou sendo o tal vendedor da moto, o tal João. Inicialmente, a vítima depositou R$ 1.000 para o João. Eu não sei o que ele conseguiu convencer a vítima, mas ela acabou depositando R$ 1.000 para eles. No dia seguinte, ontem, aí a vítima estava com R$ 5.700 para pegar a moto e pagar, totalizando R$ 6.700. E aí, ele já tinha feito um depósito de R$ 1.000 para segurar o negócio e tal. Então, a vítima e o esteranatário marcaram de vir a moto. E no ato, ao perguntar sobre o pagamento, a pessoa que apresentou a moto disse, ó, é o seguinte, tem um tal de João, que é ele quem vai me passar o pagamento da moto. Aí, assim, a vítima imediatamente tinha dado R$ 1.000 e aí combinou, então, de pagar os R$ 5.700 no dia seguinte. E assim o fez, depois de ver a moto. Aí falou, ó, então tá bom, já paguei a moto para o João e eu... Procurou novamente o dono da moto, né? Vamos lá no cartório fazer a transferência, né? De proprietário. Aí, foi o João que mandou eu vir fazer. O cara falou, mas como? Não, só vou fazer a transferência na hora que o João me passar o restante. E aí começou aquela polêmica. Não, mas eu já depositei. Não, mas não depositou nada para mim. Depositou para quê? Para o João e foi ver e tal. Veio todo mundo parar na delegacia. O dono da moto e a pessoa que supostamente tinha comprado a moto do tal do João. E aí, na delegacia, acabou descobrindo que o João sumiu, porque eles tentaram por várias horas tentar falar com o João, tanto o dono da moto que receberia o dinheiro, quanto o que pagou a moto que queria o João para que ele entregasse ali, né? Para que passasse a documentação para ele e entregasse o bem que ele havia comprado. O rapaz de 25 anos acabou tomando um prejuízo de R$ 6.700 e foi feito o registro de um boletim de ocorrência de esterionado. A gente volta a insistir. Pelo amor de Deus, vai comprar um carro, uma moto, procura alguém que você conhece. É, faz aí um, procura alguém que você pode confiar. Vai numa revenda de carro, de moto, né? Ou até mesmo procura uma pessoa que tenha referência para fazer o negócio. Tu vai pagando a qualquer um de qualquer jeito. Primeiro, o cara fez negócio com o João, depositou na conta de uma outra pessoa que era uma garota, uma mulher, fez o Pix, caiu numa conta dessas contas aí de internet. E na segunda vez, depositou numa agência bancária muito conhecida, também via Pix, na conta de um homem. E aí, acabou perdendo R$ 6.700. O golpe tá aí, Rodrigo. Cai quem quer. Segue você daí. Obrigado, Henrique. Obrigado pela sua participação. E é verdade, viu? É verdade. O golpe tá aí, cai quem quer. E a gente cansa de alertar a população aqui quanto os cuidados na hora de comprar o seu carro. Muitas vezes, as pessoas, elas vão por aqueles anúncios em sites que estão vendendo esse tipo de veículo e não conferem realmente quem é a pessoa, não vão a fundo, né? Por exemplo, eles utilizam nomes de terceiros para aplicar esse tipo de golpe. E tem muita gente que tem caído nesse golpe. Esse não é o primeiro e nem vai ser o último, não. Não é o primeiro e nem vai ser o último. E a gente avisa, tem aquele ditado, né? Quem avisa, amigo é, né? O golpe tá aí. Cai quem quer. Falou bem o Henrique. E olha, no primeiro semestre de 2022, as 27 subunidades da PNA no Estado, sendo a sede no batalhão em Campo Grande, autuaram 571 pessoas por infrações ambientais. Número um pouco inferior ao primeiro semestre de 2021, que foram 621 autuações. Porém, os valores de multa foram maiores. Neste semestre, as multas arbitradas aí foram no valor de mais ou menos 11 milhões de reais. Valor 19% superior ao mesmo período do ano passado, em que foi registrado 9 milhões. Valores de multa dependem muito do tipo de infrações aí, né? Algumas possuem valores maiores, como, por exemplo, a poluição. Uma única infração chega a 50 milhões de reais. Eu comecei hoje com o comandante geral aqui da PNA de Três Lagoas. Ele trouxe os dados referentes à nossa região. Nesse primeiro semestre aí, a PNA tem atuado bastante, tem feito bastantes apreensões aqui na nossa região. Vamos conferir o que o comandante fala. Roda aí, põe no pulseiro. Olá, Rodrigo. Bom dia a você e a todos que acompanham o Pulseiro de Prata. Passando um balanço aí do nosso trabalho aí no primeiro semestre deste ano, fizemos 26 autuações aqui em Três Lagoas, totalizando aproximadamente 50 mil reais em multas. E a infração que teve a maior incidência aqui do nosso trabalho, totalizando 12, foram infrações ligadas à pesca. Portanto, continuamos aí com os nossos trabalhos e esperamos manter esse resultado ou melhorar no segundo semestre deste ano para finalizar com bons resultados aí, preservando o nosso meio ambiente e dando um feedback aí para a nossa população. Certo, Gabriel. Tá aí, são os dados da PNA. E olha, ontem, durante os trabalhos de fiscalização fluvial realizados aqui no rio Sucuriú, próximo de onde ele deságua, ali no rio Paraná, uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas que trabalhava na Operação Pesca Legal, visando aí a prevenção à pesca predatória, fez a retirada e apreendeu 20 redes de pescas, medindo 1.500 metros. Os infratores que armaram aí as redes, eles não foram localizados, infelizmente não foram localizados. Foram soltos em torno de 20 quilos de peixes vivos que estavam presos às redes e 50 quilos mortos. Como eles estavam em condições de consumo, 50 quilos foram doados para as instituições filantrópicas à Vila Vicentina, que trabalha na proteção social de idosos e famílias carentes na cidade desde o ano de 1959. A gente fala da atuação da PMA aqui na região e muitos pescadores ainda atuam de forma ilegal. A multa, a multa é salgada, é muito salgada. Então você que pratica pesca ilegal aqui em Três Lagoas, põe sua barba de molho, eu falo sempre aqui. Põe a barba de molho porque a PMA está fiscalizando a ola dos rios aqui e em qualquer momento você vai cair, meu querido. Parabéns à PMA, à atuação da PMA aqui em Três Lagoas, tirando de circulação esses peixes aí. E claro, autuando. O que é mais importante é as autuações. O brasileiro tem aquele tal negócio, né? Você que está me acompanhando agora. O brasileiro, se não vai por amor, vai pela dor. E muitos deles aqui em Três Lagoas estão indo pela dor. Porque, ó, a multa, meu querido, a multa é carinho. Depois não vem reclamar não, viu? Ah, mas me multaram porque... Avisado você foi, meu querido. Avisado você foi. Não vai reclamar. Gente, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de dinheirinho na mão? Qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Qual é? Qual é? Qual é? Claro que é o grupo RCN de comunicação. Não, gente, amanhã, meio-dia, tem mais um sorteio, viu? Ó, ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você. É, meu querido. Ei, ei, show! Você que está acompanhando a gente aqui na TVC, você já participou? Você quer participar? É facinho. Você vai fazer o seguinte. Você vai enviar a sua selfie e aí você já vai estar concorrendo aí a R$ 500. É simples. Você vai enviar a sua selfie para o nosso WhatsApp, tá? O 992-34-4539. Nosso WhatsApp. WhatsApp da TVC, 992-34-4539. Aí você vai receber no seu telefone um link. Você vai abrir esse link, vai ter lá os dados para você preencher. Você vai preencher com seus dados e vai colocar a senha de um dos nossos programas. A senha do pulseira de prata, atenção, a senha do pulseira de prata é Nakamura. Qual é a senha Nakamura? Põe para a gente aqui Nakamura. França. Atenção, a senha do pulseira é França. Então você vai preencher com a senha França e aí você já vai estar concorrendo a quinhentão. Hoje, daqui a pouquinho, no final do nosso programa, nós vamos pré-sortear o nome para concorrer amanhã R$ 500. Se você não mandou a sua selfie ainda, não fez a sua inscrição, corre que ainda dá tempo, tá? Olha, eu vou fazer uma pose aqui. Se você quiser já registrar, deixa eu fechar aqui. Ó, vou fazer a pose agora, você já registra aí. Pode ser? Vamos lá então. Ô Nakamura, prepara os flashes. Vamos lá? 3, 2, 1, foi lá Nakamura. Solta os flashes para a gente aí. Ó. Mais uma, mais uma, vai Nakamura, mais uma, mais uma, vai. Vai. Agora. Pronto, meu querido, pronto. Ó, envia agora mesmo para o 992-34-4539. Eu vou soltar a sua foto aqui agora, tá? No final do programa, a gente vai soltar as fotinhas que estão chegando para a gente, beleza? Promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do grupo RCN de Comunicação. Vamos seguindo com o nosso programa? Olha, golpistas fizeram mais uma vítima. A gente está falando bastante sobre golpes que estão sendo aplicados, não só em Três Lagoas, mas em toda a nossa região. Olha só. Os golpistas aplicaram esse golpe. A vítima de Paranaíba perdeu 28 mil reais e a mesma situação que o Henrique Neto trouxe para a gente aqui. Ele foi tentar comprar um carro. E o desenrolado dessa situação, Jean Martins conta para a gente, põe na tela do pulseira. Vamos lá. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a você que acompanhou o Pulseira de Prata. Olha, Rodrigo, o idoso de 66 anos sofreu um prejuízo de 28 mil reais ao comprar um carro e não receber o veículo. O fato aconteceu na data de ontem e, de acordo com a ocorrência, compareceu à delegacia, por volta das 15 horas, a comunicante, mulher de 61 anos, esposa da vítima, informando que seu marido, o homem de 66 anos, estava em negociação para comprar um automóvel, sendo um Ford Ka, na cidade de Santa Fé do Sul, no qual seu cunhado, o homem de 61 anos, que mora na cidade vizinha, a Santa Fé, Rubinéia, estava intermediando o negócio, inclusive após visitar o veículo e ver seu estado de conservação e dizer que o veículo estava tudo certo, comunicou às vítimas que poderiam fazer a transferência para efetivar a compra, no qual foi estabelecido o valor de 28 mil reais, sendo efetuado o pagamento via PIX, no valor de 28 mil reais, para a conta de uma mulher, cujos dados já estão com a polícia, acrescentando à vítima que, mesmo após a efetivação do pagamento, a entrega do carro não foi realizada, e, suspeitando ter sido vítima de um golpe, procurou a delegacia para as providências cabíveis. É isso aí, né? Os cuidados têm que ser tomados. É aquilo que eu falei no começo do programa, volto a repetir aqui para você que está acompanhando o Pulseira, toma cuidado, vai comprar um carro, tá? Aqui em Três Lagos, você pode passar lá na Alto Oeste, passa lá na Alto Oeste, fala com a Ana, credibilidade, tá? Procure locais em que tenha credibilidade e locais que realmente você saiba que você vai fazer o negócio direito. Pela internet é muito complicado, muitas vezes você não sabe quem está do outro lado do computador. Então aí, possivelmente, você pode estar caindo, mesmo sem querer, em um golpe. Então, fica ligado, tá? Ó, vamos para o intervalo comercial rapidinho, a gente volta já já com mais Pulseira de Prata para você. Vai mandando a sua foto, manda a sua selfie aí. Quem sabe você não pode aparecer aqui no Pulseira e quem sabe você não pode ser o contemplado de hoje para ser sorteado, talvez, amanhã e faturar aí quinhentinho, tá? Tamo junto? Eu vou, mas volto já já. Pulseira de Prata A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro. WhatsApp 9-9331-0525. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata De volta com a nossa pulseira de prata aqui pela TVC, canal 13.1. Gente, o negócio é o seguinte, hein? Está bombando as participações aqui. Obrigado pelo carinho. Tem que mandar selfie, tá? Manda selfie, já preenche aí. Manda para o nosso WhatsApp aqui, que você já está concorrendo aí. Quinhentinho, meu querido. O que você vai fazer com o quinhentinho? Ricardo, o que você vai fazer com o quinhentinho, hein? Se ganhasse quentinho. O Ricardo, nem ele sabe o que ele vai fazer. Está dormindo ali. Vamos seguindo com o nosso programa por aqui. Olha, mais um furto foi registrado em Três Lagoas. Dessa vez, no bairro Santa Rita. O Henrique Neto chega ao vivo com a gente, traz as informações. Henrique, ó, já estou cansado de falar sobre furtos aqui. Mais um furto aqui na cidade de Três Lagoas. E com certeza a polícia já está na bota desses indivíduos aí. E vai chegar e você vai trazer as informações de que esses indivíduos foram presos. Porque é assim, né? Eu falo aqui, o Henrique chega no outro dia e já traz. Ó, o Rodrigo foi preso. Como é o caso da hamburgueria, né? Falei que ia ser preso no outro dia. O Henrique chegou e trouxe que os caras foram presos. Então é isso aí. Henrique, é com você. Boa tarde, novamente. Verdade, verdade. Coitado dos ladrões. Se depender da sua boca, eles estão fritos. Mas tem que ser preso mesmo, né? Pois é, Rodrigo. E aqui é assim, ó. Uma casa teve a porta de vidro furtada por desconhecido Santa Rita aqui em Três Lagoas. É o seguinte, um homem de 60 anos procurou terceira delegacia informando que tem uma casa de aluguel no bairro Santa Rita. E no momento estava desocupada. Estava aguardando o inquilino. E aí na data de hoje, quinta-feira, dia 30, ele teve um mau pressentimento. Falou, ó, vou lá naquela casa. Vou dar uma olhada porque parece que o negócio lá está acontecendo alguma coisa. Pois é, ele foi lá e sentiu falta, sabe do quê? Da porta de vidro da casa, meu amigo. Ainda é o seguinte, ele disse que o ladrão tirou a porta do local e o carregou embora. O local não possui câmera e agora será investigado pela terceira delegacia. A equipe do doutor Fernando Casati vai chegar na cola da bota desse ladrão e vai descobrir que ele vai vir passar uma temporadinha na cadeia. Eu volto com você aí nos estúdios. Valeu, Henrique. É uma porta? Furtaram uma porta? A situação está feia para a bandidade aqui em Três Lagoas. Rapaz, estão furtando porta agora. Ô, você que tem sua residência aí, cuidado. Você vai chegar na residência, aí você vai tirar a chave do bolso e vai colocar lá na fechadura. Cadê a fechadura? Não tem fechadura, não tem mais porta, não tem mais nada. Meu Deus do céu, complicada a situação. A que ponto nós chegamos aqui? Eu vou te contar uma coisa. Olha, e o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas está com inúmeras atividades nessa semana em alusão ao Dia dos Bombeiros, que será comemorado sabadão agora. Eu fui até a sede dos bombeiros aqui de Três Lagoas e sempre quando eu vou fazer uma matéria dessa, eu não sei porquê, eu sou o único repórter aqui de Três Lagoas, o único repórter da TVC que me deu mal. Sempre me deu mal. Põe a matéria e depois a gente começa. Vai lá, põe lá. Semana em alusão ao Dia do Corpo de Bombeiros. Nós estamos aqui no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Três Lagoas. Converso agora com o Tenente Cândido. Tenente, as atividades que estão sendo realizadas durante essa semana, essa é mais uma, né, Rapel? É, a gente está fazendo uma tirolesa aqui com as nossas crianças do nosso programa, né? É o nosso serviço de convivência e fortalecimento de vínculos bombeiros do amanhã. A gente está prestes do encerramento do semestre e a gente resolveu proporcionar isso às crianças, né? Uma aventura a mais, um desafio, encorajá-los a enfrentar os medos da vida, né? E a gente proporcionou essa tirolesa aqui no quartel, aonde a gente convidou até o repórter, né? É, aí o repórter, né, viu? Tem que estar trajado. Isso aqui é o quê? Esse cinto aqui é o quê? Cinto de segurança para não cair lá, né? É, esse cinto aí é um cinto paraquedistas de cinco pontos, né? Na qual a gente utiliza nas operações de salvamento. Então ele é extremamente seguro, ele te dá uma estabilidade, porque ele não é só um boudrier, né, que é só na cintura. Ele pega toda a sua parte do tronco, então ele te dá uma estabilidade maior, um cinto bem confortável e esse cinto aí é o que os bombeiros usam. E claro que não pode faltar também o capacete, né? Capacete, óculos de proteção, né? A gente sempre está protegendo toda a questão da nossa integridade física. Tem certeza que eu tenho que ir? É, mas para a reportagem ficar top, tem, o repórter tem que passar pela experiência. Mas não dá só para filmar eles descendo, não, eu tenho que ir também. Como é que você vai saber como é que é lá para descrever na sua matéria? Mas o Max vai. Não, o repórter é o cara, pô. Então, mais uma vez, né, o repórter aí. Legal, vamos nessa. Vamos conferir como é que vai ser aí. Confesso para vocês que eu estou com medo, mas vamos lá, vamos lá, vamos embora, vamos nessa. Vamos nessa. Vamos lá, vamos lá. O que a gente não faz para uma reportagem? Eu quero ver o Israel Spindle aqui, viu, eu quero ver. Bom, agora é contigo. Você só escorrega, você só escorrega que o sistema te capta e você desce com emoção ou sem emoção? Com certeza. Absoluta. Vamos sem emoção? Sem emoção? É, vamos. Vamos sem? Eu estou com medo, mas eu sei. Vamos sem? Sem emoção. Sem que vamos procurar. Não, meu Deus do céu. Não, meu Deus do céu. E aí, tu já tem bom? Não, não tem. E aí, é só comprida. Bampo de bombeiros. Tudo em honra da corporação. Estamos juntos. Bó, piscina. Bó, piscina. É, impressionante, né, como eu só me lasco aqui nesse programa, né? Eu faço tudo isso, sabe por quê? Eu faço tudo isso pra você que tá em casa aí. É. E aí, quem que fala? Quando tem essas pautas aí, faz o quê? Ah, manda o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas vai lá e faz. Manda ele lá. Eu tô cansado dessas pautas aí. Pauta de comida, ninguém me dá. Aquela pauta com comida gostosa, com a mesa farta, ninguém me dá. Aí, bota o Israel pra ir lá, né? E eu tenho que me lascar. É sempre assim. Bom, deu tudo certo. Quero agradecer aqui o pessoal do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagos. Alô, Cândido! Tenente Cândido, obrigado. Obrigado pela recepção aí. Tamo junto, viu? Sabadão, dia dos bombeiros. Amanhã a gente vai ter uma matéria especial aqui pra falar, contar a história do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagos. Parabéns a vocês aí, tá bom? Vamos nessa? Ó, vamos ver quem tá participando com a gente. Gente, audiência, Matheusão. Ó o pessoal participando com a gente aí. Tamo junto, brother. Vamos nessa? Pode passar. Ó, aí sim, hein? Gostei, gostei. Tem mais uma aí, Matheusão? Ah, tá indo pro colégio, né? Boa aula pra vocês. Vai estudar aí, molecada. Ó, o Rodrigão lá fazendo pose. Ah, rapaz. Aqui sim. Ó, vamos já ver quem faturou, Matheus? Quem foi o surtear de hoje? Vamos lá? Então, tirupem os tambores. Vai, vai, vai. Na tela do pulseira, vai. Luiz Alberto Borges Gomes do Jardim Oeste. Luizão, tamo junto, ó. Faturou aí, viu? Parabéns, amanhã você vai concorrer a 500 reais. E o quinhentão, Luiz Alberto Borges Gomes do Jardim Oeste. Ó, você sabe aquela ditada que a vingança é plena, mata alma e envenena? Mas a vingança é boa, às vezes. Eu flagrei o Nakamura. Ó o Nakamura, o Nakamura ele gosta de beber um pouquinho e ele tá namorando o Nakamura agora. É, tá namorando. Sabe o que ele fez? Põe na tela do pulseira, hein? Bota, bota, bota o registro. Ulícia. Olha aí, dá uma olhada. Não mora, senta na sua casa não. Ô, Nakamura. Como é que você anda na casa do cachorro assim, né? Como é que você faz um negócio desse, Nakamura? Olha aí. Ei, cara, sai daí. Vamos, Nakamura. Tem que carregar o céu assim pra delegacia, vai ser até bonito chegar lá assim. Rapaz, a cajibrina foi tanta que o Nakamura decidiu dormir na casinha do cachorro. A esposa... A casa que nem era dele. Invadiu a casa dos outros pra dormir na casinha do cachorro, Nakamura. Vai, cara. Chega, que engraçado, sai daí. Vamos, amigo. Se dá na casa dos outros, não dá na sua casa não. Olha lá, ó. Dá uma olhada. Tem uma boa de casa, velho. Você tá de brincadeira, Nakamura. A noite foi boa, né? Não foi brava essa noite. Faz, faz. Foi, foi. Vai, cara. Tá aguardando tudo. A noite foi boa pro Nakamura, olha lá, ó. Meu Deus do céu. Olha lá. E a situação é, cara? Que situação. Pode cortar, pode cortar. Pode cortar. Pode cortar. Que situação, hein, Nakamura? O que você vai falar lá na sua casa agora pra sua esposa, hein? Tá de brincadeira, hein? Bom, cada um tem a casa que quer, né? Vambora, né? Vambora. Depois da nessa, vamos nessa. Ó, deixa eu falar pra você. Beijo no seu coração. Tô indo nessa, vou embora. Depois de ter flagrado o Nakamura aí, vou apanhar hoje. Nakamura vai me bater. Mas tá tudo tranquilo, japonês. Tamo junto, viu? Samurai! Tamo junto. Na sequência vem aí a Tati, trazendo o programa A Casa É Sua. E eu volto com você amanhã, sexta-feira, sextou, com muita informação do setor policial. Beijo pra você. Se cuida. Tamo junto. Até amanhã. Tchau, tchau. Apoio Oral Único. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata Tiberi 98. Centro. Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto